Primeiro ponto é que você pode se tornar um analista master de licitações abrindo empresa ou não abrindo empresa. Vamos tratar primeiro de quem não quer abrir empresa. Se você não quer abrir um CNPJ, se você tem zero capital, você vai atuar como analista master de licitação representando empresários, representando MEIs, microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte ou até empresas de qualquer outro porte. Nessas participações, em contrapartida, você sempre vai cobrar uma comissão sobre o êxito das licitações que você participa, das cotações, das dispensas eletrônicas que você participa e também mensalidades dos seus clientes para ter ali o seu operacional. E dessa forma, representando esses clientes, você consegue então se tornar esse analista de licitação sem precisar abrir CNPJ. Você trabalha como pessoa física mesmo, como autônomo, tá? Porque ganhando a licitação, ganhando a oportunidade, de quem vai entregar o produto, o serviço ou a obra lá no governo é sempre o seu cliente, por isso que você não precisa ter CNPJ. E você entra com zero capital, zero capital mesmo, porque você não precisa entregar nenhum produto no órgão. Você vai ser o expert que faz só o meio de campo, faz a ponte entre a empresa e o governo e utiliza as melhores estratégias para realmente essa empresa ganhar aquela licitação e conseguir fechar aquele contrato. Essa é a primeira hipótese, tá? Mas você também pode, de repente você tem um sonho, né? Ah, eu quero abrir uma MEI aqui, um microempreendedor individual, eu quero abrir uma pequena empresa, uma microempresa. E você mesmo entregar, né? Participar das licitações e entregar os produtos, os serviços e as obras lá no governo. Nesse caso, você participa como analista master de licitações, mas você também é aquele empresário. Além de ganhar a licitação, você vai entregar o produto e vai lucrar muito com isso, tá? Com certeza, ultrapassando o patamar de um analista master de licitações aí, ganhando acima de 10 mil reais por mês, com comprometimento. Qualquer uma das duas formas de atuar, você consegue. E quem busca vaga de emprego, há uma série de empresas que buscam profissionais, analistas de licitações. E utilizando a estratégia certa, você traz resultado para aquela empresa e com isso garante a sua progressão de carreira para alcançar o patamar lá da gerência, que eu chamo de master, que é o profissional que também tem o seu faturamento acima de 10 mil reais por mês, tudo com comprometimento e com as estratégias certas utilizadas, tá?